Salve, salve galera! Eu sou o Caio Passo, instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje a gente tá aqui em Boituba, sempre tem mais um maluco que vem pra cá pra se jogar de avião. E hoje eu tô com esse brother aqui, como é que é o seu nome? Alexandre! Tudo bem Alexandre, eu sou o Caio, a gente vai se jogar desse avião. Aí, pra galera da TV Record aí, meus amigos aí que tão trampando aí, falaram que eu não ia assaltar, ó, tão indo agora, beleza? Quero ver agora, vou cumprir o que eu prometi. É isso aí, meu brother. É nóis! Cara, a gente vai subir agora no avião, 12 mil pés, 240 km por hora. A gente vai cair 40 segundos nessa velocidade, tá pronto pra essa aventura. Agora, só se for agora. Já sabe de tudo o que precisa fazer pra ser jogado avião? Sim. Já sabe da posição? Já sabe de tudo o que precisa fazer pra ser jogado, tá pronto 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 pra ser jogado. Já sabe de tudo o que precisa fazer pra ser jogado, tá pronto pra ser jogado, tá pronto pra ser jogado, tá pronto pra ser jogado. Já sabe de tudo o que precisa fazer pra ser jogado, tá pronto pra ser jogado, tá pronto pra ser jogado, tá pronto pra ser jogado. Aí, seu papai te ama demais, filha. E a mamãe é a coisa mais importante da minha vida. E aí, meu irmão, cara, que tô precisando. Uh, feliz demais. Fica bem-vindo a queda livre, meu brother. Uhul, bom demais, queda livre, empresa profissional demais. Aí, galera da TV Record, falou que eu não ia pular aí, tá vendo? Que demais. É isso aí, galera. O cara aqui, ó, sobreviveu pra contar a história. Bom demais, bom demais, sobreviveu, ó. Mais um desafio cumprido na minha vida, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Sempre com bom profissionais do meu lado. Valeu, meu brother. Seja bem-vindo a queda livre. Galera, você que tá assistindo ainda Record ou no sofá, levanta daí pra casa, tá com a queda livre. Demorou, é nóis. Valeu.